Bom dia, galerinha do quarto ano! Tudo certinho com vocês? Pessoal, hoje nós teremos aula de matemática e nesta aula nós vamos trabalhar com o tema amarrando as pontas, tá? Mas antes do tema amarrando as pontas, lá na página 100 e 101, nós vamos conhecer a história do Sudoku, que é um jogo de raciocínio lógico, tá? Que ele tem por objetivo preencher todas as células, que são aqueles quadradinhos, com números de 1 a 9, sem repetir eles na mesma linha, na mesma coluna ou naquela mesma região, tá? Então, o objetivo do jogo é preencher com números diferentes, sem repetir nem uma vez, tá bom? Então, essa é uma sugestão de atividade que vocês podem estar realizando quando vocês tiverem um tempinho a mais, quando finalizariam os exercícios de uma aula, tá? Então, não precisa ser especificamente na aula de hoje. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar somente com o tema amarrando as pontas. Esse é o nosso conteúdo, é a nossa revisão ali do capítulo 3 da apostila de matemática, tá? Então, ali nós vamos ver estimativo de retombamento, vamos ver decomposição de números e resolver alguns exercícios juntos, tá bom? Então, peguem a postilinha de vocês, abram lá na página 102 e 103 e acompanhem a prof. Então, galerinha, na aula de hoje, né, como a prof já havia dito, nós vamos trabalhar com amarrando as pontas, que é a nossa revisão do capítulo. E no exercício de número 1, diz assim, Então, primeiramente nós vamos realizar a decomposição do número 21.340. Então, o primeiro número ali vai passar a ser 20.000. 20.000 mais 1.000. Estou fazendo com a caneta vermelha para que vocês consigam identificar melhor, tá bom? Mais 300. Mais 40. Mais 0, no caso, tá bom? Agora, a gente vai decompor o número de baixo, 48.646. 40.000 Mais 8.000 Opa, meu 8 ficou meio feio ali, mas vocês conseguem identificar, né? Mais 600. Mais 40. Mais 6 unidades. Fechou. Já fizemos a decomposição dos dois números ali para resolver a nossa adição ali, tá? Então, vamos somar por partes. 20.000 mais 40.000 igual a 60.000. 60.000. Ae, a sombra da minha mão está pegando ali, mas eu acho que vocês estão conseguindo identificar tudo certinho. 300 mais 600.000 mais 600.000. 300.000 mais 600.000 igual a 900.000. 40 mais 40.000 igual a 80.000. E 6 unidades mais 0, igual a 6.000. Então, agora é a hora de fechar esse número aqui e construir um total, né? Nós vamos tirando os zeros, né? Os primeiros zeros. Então, vai ficar 69.986, tá? 69.986, tá bom? Pessoal, exercício seguinte. Vocês vão realizar essa mesma decomposição ali, tá? E diz assim, ó, calcule as operações a seguir, arredondando os termos para a unidade de milhar exata mais próxima, tá? Então, ó, agora vocês vão levar em consideração aquilo que a gente trabalhou sobre arredondamento de quantidade, tá bom? Lembrem-se que o número 5, ele é uma base para a gente realizar esse arredondamento, tá? Então, ó, 45.600 está mais próximo do 46.000. Então, a gente vai arredondar aqui. 46.000... Deixa eu arrumar o meu 6 aqui, não ficou muito bonito. 46.000 ali, tá? Mais 23.120. Então, ó, como está para baixo do 25, então a gente diminui ali, né, para a unidade de milhar exata, né? Então, vai ficar 23.000. Nós vamos tirar aquelas 120 unidades ali. Opa, 23.000. Ok? E vamos fazer a soma dessas duas quantidades. 46.000 mais 23.000 igual a 69.000, tá bom? E assim por diante. O exercício de baixo eu vou deixar para que vocês realizem sozinhos, tá bom? Número 2. Calculamos também as adições e subtrações com agrupamento usando o algoritmo usual, tá? Calcule os resultados das operações indicadas a seguir. Letra A, B, C e D, tá bom? Bem tranquilinha essa revisão da página 102, tá? Agora vamos para a próxima página. Na página 103, galerinha, nós vamos trabalhar com os gráficos de linha, ali no exercício de número 3. E diz assim. Vimos algumas estratégias de cálculo mental. O zoológico da cidade organizou no gráfico abaixo o número de visitantes que recebeu durante o primeiro período, o primeiro semestre do ano, tá? Então, aqui tem os meses, né? E a quantidade de visitantes do primeiro semestre, ok? Então, analisem ali. Letra A. Qual é o mês que teve maior número de visitantes e o menor, tá? Então, o maior, vocês já sabem que é janeiro, né? Pois está lá em cima, né? No gráfico de linha, lembre-se de fazer o pontilhadinho, ó, para conseguir identificar melhor os meses, tá? E o menor é o mês de maio aqui, ó, que está bem baixinho, tá? Letra B. De maio para junho, o número de visitantes aumentou ou diminuiu? Enquanto, tá? Então, vocês vão fazer essa comparação ali e vão colocar ali na letra B, tá bom? Número 4. Vimos também que adição e subtração são operações inversas. Observe a operação em cada ficha e escreva os resultados das demais operações, tá? Então, ó, aqui tem o resultado, né? E ali, vocês vão identificar as operações inversas e vão colocar os resultados de cada equação ali embaixo. Em como me sair, reflita sobre seu comportamento durante as aulas e preenche o quadro. Então, vocês vão utilizar o material de apoio para estar colando o emoji correspondente ao desempenho de vocês, tá bom? É uma aula bem breve, espero que todos consigam realizar, mas se tiverem dificuldade, a prof está disponível todos os dias, das 8h55 da manhã às 9h35 pelo Zoom, ali para tirar dúvida de vocês e auxiliar vocês no que for necessário, tá bom? Beijinhos, pessoal, e até a próxima aula! Beijinhos, pessoal, e até a próxima aula!